olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo e ao canal se você ainda não é inscrito se inscreva ativa o sininho das notificações e deixa aqui o seu comentário seu like para fortalecer o canal galera eu vou estar mostrando aqui para vocês o meu epi que eu trabalho com as abelhas eu estou aqui no meu apiário e a pedido do inscrito eu vou estar mostrando aqui um pouco né do meu epi lembrando a vocês que é um epi caseiro se você puder tiver condições é compra aí um profissional e você vai trabalhar com mais segurança é um epi muito simples pessoal aqui é fabricado em jeans né material aqui aqui eu aproveitei uma roupa já usada né isso aqui são calça jeans que eu aproveitei aqui tem um elástico né aqui a manga vejam só aí essa parte aqui é a parte do pescoço né onde o capacete encaixa aqui em cima é o capacete essa parte aqui ó é o chapéu de palha vou estar explicando mais sobre ele e aqui é outra outra manga né esse tecido aqui é um jeans grosso é o mesmo de calça comprida e aqui aqui é o capacete né é a parte da cabeça é isso aqui é um chapéu de palha nessa parte aqui eu fiz um arco é um círculo aqui de ferro e costurei aqui é tudo manual mesmo a parte que segura ali é esse paracorte né eu dou uma laçada quando eu coloco ele sobre a cabeça eu dou uma laçada aqui eu vou estar mexendo aqui com abelha vou estar mostrando mais detalhes aí para vocês então pessoal mostrando mais detalhes aqui para vocês isso é o macacão que utilizo aqui para mexer com as abelhas é na época de colheita de mel sempre trabalho à noite porque é mais tranquilo bom então é dessa forma aqui também tem um elástico que eu coloquei aqui eu coloco por dentro da calça as abelhas não conseguem entrar e aqui está as mangas está ventando bastante hoje aqui na região mas ignora aí o barulho do vento e o nordeste é assim mesmo vou estar mostrando agora a parte da cabeça aqui é a parte da cabeça né onde eu falei que eu coloquei o ferro essa parte aqui é um ferro costurado e aqui é o paracordezinho que eu coloquei uma tela de ventilação aqui é a parte que encaixa sobre o chapéu e aqui eu coloquei uma tela bem fina não sei se vai dar pra ver aqui tem até uma tela bem fina aqui também tem um elástico então eu venho aqui ó e coloco o chapéu aqui por baixo é muito fácil muito prático rápido e fica dessa forma vocês vão ver aí eu trabalhando nessa abelhinha aqui agora eu vou tá olhando as realeiras que eu coloquei aqui é a produção de rainha então galera é dessa forma que fica aí o jaleco né quando a gente coloca ele sobre o corpo dessa forma aí agora vou trabalhar aqui na abelhinha vejam só mais detalhes aí vejam só aí como é que fica não protege 100% porque giz né mas dá para trabalhar com as abelhinhas você dominando bem a chama colocar uma fumaça aqui né ó e aí ó ó Esse chão está sem rainha, porque eu estou produzindo rainha nele. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu coloquei para fazer uma rainha aqui, mas elas não aceitaram. Eu vou ter que fazer a enxerquia novamente. É isso ai né, isso ai de aprendizado, vou estar fechando aqui agora. Vou estar repetindo o processo novamente. É isso ai galera, espero que vocês tenham gostado de conhecer o meu EPI. Aqui na parte de baixo eu coloco uma calça comprida e dá para trabalhar com as abelhinhas. Elas não atacam, elas estão bem dominadas aqui. Elas ficam voando assim, mas não estão atacando. É o instinto delas sobrevoar a caixa mesmo. Então valeu, compartilhe o vídeo, deixe seu like, deixe sua sugestão de vídeo aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. É nóis galera, valeu. Tchau. 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 Tchau.